Aterrissou nesta segunda-feira em Bogotá o primeiro voo procedente da Venezuela após o restabelecimento das relações diplomáticas com a Colômbia e depois de quase três anos de suspensão da conexão aérea devido à pandemia de Covid-19. O voo, operado pela companhia aérea venezuelana Turpial, decolou do aeroporto internacional de Maiketia, em Caracas, e aterrissou em Eldorado, em Bogotá. A conectividade aérea entre Colômbia e Venezuela foi suspensa em março de 2020, como parte dos fechamentos dos espaços aéreos por causa da Covid-19. E o restabelecimento era esperado desde 26 de setembro, quando foram restabelecidas as relações diplomáticas suspensas desde fevereiro de 2019.